Então, nós temos aqui o primeiro e o segundo aspecto radiográfico, é o corpo, nós temos aqui o corpo, essa estrutura mais espessa e ela serve como o apoio para suportar o peso do nosso corpo, juntamente, claro, com os discos intervertebrais, que nós vamos ver mais adiante. Mas nós temos aqui os dois aspectos, são o corpo e o arco, este arco aqui, o arco vertebral, onde temos o forame vertebral aqui, o canal vertebral. Então, os dois primeiros aspectos da vértebra típica, anatomicamente, é o corpo e o arco vertebral. O que é que nós temos, geralmente, na vértebra típica? O corpo, que é o primeiro aspecto, o corpo está aqui, o arco, onde tem o forame vertebral, canal medular aqui, canal vertebral. Daí, nós temos os processos, que chamamos de processo transverso, e o processo espinhoso. O processo espinhoso, ele é posterior. Nós estamos vendo essa vértebra de forma axial, em um corte axial. E o processo espinhoso, ele é posterior, e os processos transversos são laterais. Vejam que eles têm uma curvatura, eles não são, na vértebra típica, eles não são, vamos dizer assim, paralelos aqui um ao outro. Então, e nós temos aqui o pedículo. Olha essa estrutura aí do óssea, que é o pedículo, que geralmente, nas cirurgias de coluna, que chamamos de artrodese, o parafuso, os médicos vão inserir esse parafuso nessa estrutura aqui, do pedículo, chegando até o corpo vertebral. Então, vou passar aqui uma linha aqui, só para vocês entenderem aqui. Ó, os parafusos vão passar nesta posição aqui, pelo pedículo, chegando no corpo vertebral. Aí, no Instagram, vocês podem notar, tem um processo transverso, vejam aí, logo aqui abaixo, tem um processo transverso, e aí, o pedículo, vocês notam que é uma estrutura óssea quase que linear, aonde há condição do parafuso ser introduzido aí, chegando até o corpo vertebral, causando aí uma estabilidade aí, em situações que sejam necessárias.